Olá pessoal, bora para a quarta questão feita pela PUNESP dessa prova. Se você não viu as anteriores, está tudo aqui na playlist. Se você está acompanhando ao longo dos dias que eu estou postando, logo logo está completinha essa prova e se você está vendo depois, a playlist já está completa. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você não perde mais nenhuma postagem. Eu acho que passou um mosquitinho aí. E também tem todo esse conteúdo lá no site de Matemadicas. Essa questão, o enunciado dela, aliás, está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, certo? Inscreva-se para você acompanhar tudo direitinho. Vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Fui! E aí, conseguiu resolver essa questão de regra de três? Regra de três, a PUNESP vive perguntando. E agora, com mais incidência em regra de três composta. Aliás, se você ainda não sabe fazer regra de três direito, ainda dá uma rateada, ainda fica perdido, se ela é inversa, diretamente proporcional, ou a simples, ou a composta, dá uma olhada nesse curso de matemática que eu tenho. Está bem completinho, abrange os principais concursos públicos e vai te ajudar bastante tirar um monte de dúvida. Então, bora para a questão. Sabe-se que para produzir certa quantidade de uma peça, são necessárias três máquinas idênticas, trabalhando juntas ininterruptamente, com iguais rendimentos, durante nove horas. Ontem, ao produzir um terço daquela quantidade de peças, o serviço foi interrompido e mais uma máquina, igual as demais, foi colocada para apressar aquela produção. O restante da produção, com as quatro máquinas trabalhando juntas ininterruptamente, foi concluído em um enunciado bem legal. Vamos por partes para a gente não se perder. Nós temos aí, vamos separar as grandezas. Dá uma olhada no curso, eu falei para você, a gente separar direitinho. Então, vamos separar. A gente tem a quantidade de peças, as máquinas e o tempo. Então, são três colunas. Então, quantidade, máquina e o tempo. Certo. Então, quantidade, máquina e tempo. Agora, vamos ver o enunciado para a gente separar, porque tem mais coisa e a gente tem que dar uma pensada para conseguir resolver. Sabe-se que para produzir certa quantidade de uma peça, se é certa a quantidade, a gente não sabe a quantidade. Então, uma quantidade Q. Essa quantidade Q que a gente vai ser produzida com três máquinas. Então, Q. Três máquinas idênticas trabalhando juntas ininterruptamente durante nove horas. Então, uma quantidade com três máquinas durante nove horas. O tempo está em horas. ontem, então, já passou. Ao produzir um terço daquela quantidade de peças. Então, vou colocar aqui. Tinha uma produção, uma quantidade. Produziu e falta. Vou colocar aqui para você entender. Então, ele falou assim. Ontem, ao produzir um terço. Então, produziu um terço de Q. Falta quanto? Falta dois... Faltam dois terços de Q. Então, foi produzido isso e falta isso. Agora, vamos ver. Ontem, ao produzir um terço. Então, produziu um terço disso, daquela quantidade de peças. O serviço foi interrompindo. Ou seja, essas três máquinas estavam produzindo essa quantidade. E aí, foi parado. Quando parou, já tinha produzido um terço. Quer dizer que já produziu um terço. Faltou isso. Aí, o que aconteceu? Foi produzido isso e foi acrescentada mais uma máquina com as outras. Então, ao invés de três máquinas, nós temos quatro máquinas para acelerar a produção. O restante da produção, com as quatro máquinas trabalhando juntas. Então, quanto que falta? Faltam dois terços de Q ou dois Q sobre três. Então, quanto tempo vai demorar aqui para quatro máquinas realizarem dois Q sobre três, que é essa quantidade inicial. Então, vou colocar aqui que é T. Aí, você pode estar pensando. Poxa, mas eu tenho aqui duas incógnitas para a gente resolver. Muita calma. Aí, ele pergunta. O restante da produção, com as quatro máquinas trabalhando juntas e interruptamente, foi concluído em... Então, a gente quer T. Aqui que está a nossa referência. Então, é aqui que a gente está de olho, onde a gente vai buscar a resposta. Tá? Beleza. Vamos ler o enunciado para ver se está de acordo com o que a gente leu e colocou aqui, porque a gente tirou do português e passou para o matematiquês. Então, vamos lá. Sabe-se que, para produzir certa quantidade de uma peça, são necessárias três máquinas idênticas trabalhando juntas e ininterruptamente, com iguais rendimentos, durante nove horas. Beleza. Primeira linha está pronta. Ontem, ao produzir um terço daquela quantidade de peças. Então, foi produzido um terço. Falta... Faltam dois terços. O serviço foi interrompido. Então, beleza. Tinham... Nessa configuração aqui, o serviço foi parado. E mais uma máquina igual às demais foi colocada para apressar aquela produção. Ao invés de três máquinas, foi para quatro máquinas. E aí, ele pergunta. O restante da produção, então dois que, vai produzir em quanto tempo com quatro máquinas? Fechou? Essa é a ideia. Agora, para a gente ver, não fique preocupado com isso aqui, tá? A gente tem a letra Q que está faltando e precisa da letra T, mas você vai ver que esse Q aqui, essa produção aqui, a quantidade a gente não vai precisar. Então, vamos ver. Confie em mim? Vem comigo. Então, vamos ver agora se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais em relação à referência. Então, vamos lá. Sem olhar aqui os números, você já viu, né? Aprendeu uma regra de três comigo? Não precisa olhar os números. Então, quanto mais tempo eu tiver, eu vou precisar de mais ou menos máquinas? Menos máquinas. Quanto mais tempo eu tiver, eu estou aumentando a quantidade de tempo, eu vou produzir mais ou menos quantidades de peças. Mais quantidade. Então, não precisa olhar os números aqui. E ó, a gente nem tem a letra Q e já deu para saber que a tempo, essa grandeza de tempo em relação à máquina, são inversamente proporcionais. Tempo em relação à quantidade, são diretamente proporcionais. Beleza, agora é só resolver isso aqui. Esse método de resolução, de regra de três, tem no curso que eu falei para você. Dá uma olhada nessa letra I aqui ou então no primeiro link na descrição desse vídeo, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar a referência. 9T sobre T igual a outras duas frações aqui. Vamos ver aqui. Tempo em relação à máquina é inversamente proporcional. Quer dizer que essa fração, a gente vai copiá-la aqui invertida. Então, vai ficar 4 sobre 3. Beleza. Tempo em relação à quantidade de máquinas é igual. Então, a gente vai copiar Q sobre 2Q sobre 3. Pronto, agora vamos resolver isso aqui. Aí você pode ficar perguntando, poxa, mas eu não tenho a letra Q. Vamos desenvolver isso que você vai ver que vai sumir essa letra Q. Então, vamos ver aqui. 9 sobre T igual a 4 terços. Isso aqui é uma divisão de frações, porque esse Q embaixo dele aqui tem a letra 1. O número 1. Se isso aqui é uma divisão de frações, tem tudo isso lá no curso, que nem eu falei para você. Se você se enrosca nisso, vai lá no curso. Estou insistindo bastante porque é bem importante para você aprender o básico. Depois, você vai embora nos concursos. Então, Q mantém o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, vai ficar Q sobre 1, que é esse 1 aqui, vezes... Inverteu essa de baixo, vai ficar 3 sobre 2Q. Agora sim, vamos desenvolver. 9 sobre T, fazendo essa multiplicação em cima, vai ficar 4 vezes Q vezes 3, vai dar 12Q. 3 vezes 1 vezes 2, vai dar 6Q. E olha a letra Q. Tem aqui em cima e tem aqui embaixo. Olha aí, dá para simplificar. Cortou, cortou, sumiu, virou 1 e 1. Agora é só desenvolver, né? Vai ficar 9 sobre T igual a 12 sobre 6. Olha que legal. 9 sobre T igual a 12 dividido por 6, vai dar 2. Vamos passar para cá. 2 sobre 1 aqui, né? Vamos multiplicar em cruz. Então, vai ficar 2 vezes T igual a 9 vezes 1, que dá 9. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar 9 dividido por 2. T igual a 9 dividido por 2, vai dar 4,5 hora. E aí, vamos transformar isso em horas e minutos. Usando aquela dica que eu dei, que tem lá no curso. vezes 6, T igual a 4 horas e 6 vezes 5, ou 5 vezes 6, 30. Então, o tempo total para produzir o restante, o que falta da produção de Q, são 4 horas e 30 minutos. E 4 horas e 30 minutos está na alternativa A. E aí, matou a questão de regra de 3. Beleza? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se enroscou em algum lugar, ou no enunciado, ou nas passagens aqui. Volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Se você se perdeu nas passagens aqui, aqui em Aprender Regra de 3. Dá uma olhada no curso, que nem eu falei para você. O primeiro link aqui na descrição desse vídeo vai te ajudar bastante. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Compartilhe com os amigos, dá aquele joinha e bora para a próxima questão. Tchau!